Caramba, sumiu. O que ele tá buildando? Ah, ele começou de Hydra. Deixou pra esconder o corpo, hein? Aí, ó. Ah, ele pode usar o portal. Aí, ó. Ele foi testar, véi. Ele tava ali querendo testar o portal. Ele tá lá brincando até agora, ó. Só no Dibri. O que ele tá fazendo? Mano, esse aqui é maluco. Ele é muito doido, véi. Rapaziada, eu tava procurando umas partidinhas aí pra gente fazer análise, né? Dos coreanos aí, dos chineses, que eu vi que vocês curtiram bastante esse tipo de vídeo. E aí eu olhei no histórico do Faker, que tinha um aranzinho ali. Porque quando eu bati o olho, eu vi, caramba, tá o Faker e os Eus. Aí eu olhei, mas assim, tá alguma Yusse também. Aí eu chequei esses outros perfis aqui. Simplesmente o time da T1 inteiro jogando um aran. Isso deve ser muito apelão. Eu fiquei muito curioso pra assistir. Decidi assistir aqui com vocês. Pode ser que alguém tenha também essa curiosidade de ver como é que esses caras jogando aran. E, cara, é só um aran. Não tem nada demais. Eles são gente como a gente, tá ligado? Estão se divertindo aí também. Mas o quão apelão que deve ser isso. Porque imagina, pô, você é o britão aqui vindo jogar um aran. E aí você entra, tá na tarde de carregamento. Eita, já vai, ó. Já vai o que ele aí? Já mandou um insectizão brabo. Só que morreu, né? O negócio deve ser muito frenético, tá ligado? Mas você vai lá jogar um aranzinho de boa. Aí do nada tá o time da T1 inteiro contra você. Tipo, mano, você já vai falar. Perdemos, véi. Acabou. Já entra desespero ali. Os caras são malucos. E... E é... Pô, da hora, mano. É um negócio aí que a gente não espera ver. Não é todo dia que a gente vê um time de pro player aí. Jogando um aranzinho todo mundo junto. Não é porque sempre tem aquele negócio, às vezes, que os caras podem até ser tretados. Mas aqui não. Os caras tão jogando de boinha. Tão se divertindo aqui. Ó, só o... O Zeus agora já foguetou um. Foguetou mais um ali. O Faker de Leblanc também. Pou capelão o Faker de Leblanc. Cara, bom pra caramba o de Leblanc. Já matou mais um. Já foi... Nossa, já começou com o tipo kill do Zeus aí. Mas é um aranzinho normal como qualquer um. Não tem nada de espetacular, cara. Acredito, pelo menos. Mas... Mas é... Acaba sendo um negócio bem curioso, né? Bem... Bem bacana de assistir. Eu só fiquei curioso pra ver mesmo. O jogo como é que é. Porque, querendo ou não... Pô, esses caras eles ganharam a LCK no começo de 2022. Só que aí depois eles foram vice da MSI. Vice da LCK. E vice do Mundial. Aí, pô... Geralmente os times, pelo menos, é como a gente vê os caras tretando. O time desfazendo. Porque não deu certo. Mesmo que foi vice. Não é um motivo pra você... Ficar incomodado. Tipo, é claro. Dá um incômodo de não ter ganhado. Mas não é algo pra você... Se rebaixar muito por ter sido vice, querendo. Não é uma conquista em campeonatos enormes, assim. Os caras... Olha, não param um segundo, tá ligado? Eles não param de bater um segundo. Eu, pelo menos, tô acostumado que no aranzinho aqui vai chegar um momento que a galera para de se bater um pouco. Mas aqui não para, velho. Os caras não param. É o tempo todo indo pra cima. Tem cu. Dá um vai gastar. E... Ah, velho. Aí os caras costumam tretar assim. Às vezes o time acaba. Mas querendo ou não ser vice de campeonatos grandes assim. É um feito, tá ligado? É um feito. E os caras estão aqui de boa se divertindo. Claramente o ambiente não tá... Não tá conturbado, né? Porque se não os caras não iam vir jogar um Aran pra brincar, velho. Porque eu acho que isso daqui não foi nem em live nem nada, velho. Não sei se foi em live. Acredito que não. Porque só foi uma partidinha. Então aparentemente tá tudo de boa, tá ligado? Isso é legal, mano. Isso é legal de ver. Mas ó, o negócio é frenético mesmo, mano. Eles se matam debaixo da torre ali por que ideia o tempo todo. A câmera nem acompanha o tanto de treta que tem, tá ligado? Realmente não para. Um segundo, mano. Eles estão... Estão malucos. Vai ver que estão competindo quem pega mais kill. Ah, se bem que aí eu queria e não viria de alistar, né? Ou viria, sei lá. Mas da hora, da hora, velho. Eu sempre tive a curiosidade de saber como é que é... Tipo, se esses caras jogam a aranha de vez em quando. Porque eles são gente como a gente, né, velho? Eles também são filhos de deus aí pra jogar um aranhzinho de vez em quando, né? Dá uma relaxada. Porque a rotina também deve ser pegada. Mas eu sempre tive a curiosidade pra saber como seria um aranha cheio de pro player, velho. E aí tá aí... Esse negócio a gente não vê todo dia. Olha lá, vai o... O Ruma já foi pra cima, pulou fora. Padrãozão, né? Os caras que jogam de ranger. Quem joga de... De Lissandra também, que tá coesão lá pra trás. De Zed. Tá com o W. Aí dessas beitadas aí. Pô, mas... Olha, é mais frenético do que... Do que o normal, né? Os caras vão pra cima. Mas é também porque eles estão ali... Com muita sinergia, né? Assim, naturalmente. Senão eles não chegavam em final de Mundial. E aqui é completamente diferente. Como vemos que é um aranha. Não tem nada a ver com... Com o jogo em Summoner's Rift normal mesmo. Mano, ele é muito doido, velho. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu queria foi dar dive nos caras, velho. Ele vai acertar tudo, mano. Ele faz muito rápido os negócios. Tipo, aquele insect que ele deu nível. Olha o predictor do Blitz. Nossa. Não sei se foi muito predictor também. Eu acho que foi. Na verdade, acho que o Zeus desviou. Eita, foi foguetado agora o menino. O Zeus foi desviar e... Nossa, será que é abusado o fake? Muito doido, velho. Olha, tá vivo ainda, velho. Ah, morreu pra bolinha de neve. Caramba. Nossa, é muita coisa na tela. Não dá pra acompanhar tudo que tá acontecendo. Tudo bem que a área normal é acima e isso. Isso parece que tá mais, velho. Que doideira, ó. Porque os caras vão chegar e já vão pra cima, ó. Nossa, esse eco tá machucando esse itemzão aí, colhedor. Foi uma partida rapidinha também. Não foi uma área muito longa. Até por isso que eu quis assistir aqui o vídeo. Deixa eu ver. E o... O Zeus tá fazendo crítico, velho. Caramba. Por isso que tá batendo tanto. Se bem que ele também já morreu bastante. Nossa. O Bliton brilhou. Até debochou dos caras, hein. Caramba. Entrou na mente do... Do Guma. Cara, mostra o tapão do... Do Zeus. Nossa. Agora o Blitz... Deu uma trolladinha. Nossa, mais um triple. Mas, tipo, o que eu tava falando até daquele insect do... Do que ele é no começo, mano. Ele tava com a bolinha e já deu o W rapidão. Tipo, eu não sei se tem como castar uma skill no meio da bolinha. Tipo, enquanto você tá na trajetória, tá ligado? Nossa. O que ele fez? Ué? Oxi. O que ele quer fazer? Que cara doido, velho. Ele conseguiu usar esse portal aqui, será? Eu não sei. Acho que dava. Pareceu que ele tava um brilhinho azul. Ah, sei lá. Não, acho que não dá. Que cara doido, mano. Foi esse, hein. Caramba, mano. O que ele é engraçado, mano. Ele é doidão jogando, velho. Não tem como, mano. Até... Tipo, se nas partidas comuns ele já é doidão, imagina no Aran, tá ligado? Vai stunar os caras. Será que agora eles dão o Ace de volta? Eu sei que eles ganharam. Não é difícil imaginar que eles ganharam, tá ligado? Não é isso aí, mas... Até que os caras tão batendo, velho. Eles tão brigando lá, velho. Tão vivos. Pô, esse negócio... Nossa, que dano. Mas foi foguetado também. Esse negócio da torrezinha que ficar no chão aqui, eu achei tão estranho, velho. Eu não consegui acostumar com isso até agora. Eu joguei uns aranzinhos aí depois que mudou. Não consegui acostumar com isso até agora, mano. Ainda mais, esse lado tem... Tem uma passagemzinha. Vou ver o outro já. Deixa eu só acabar essa treta aqui. Será que... Agora eu acho que eles matam geral. É, agora o... O Honor vai pegar os reset da área. Nossa, o banho de neve. Quadro aqui, ó. Quadro aqui. Penta do Honor? É, todo mundo querendo dar o penta. Humildes, humildes. Ih, mas acho que não vai dar. Ah, o Echo desumildes. Nossa, quase que ele pega no predict. Foi muito quase, velho. Ele tentou no predict ali. Ele tacou o Q pra um lado e o Charme pro outro, mas o... O Charme quase que foi. Ah, o Echo desumildes não deu o penta, hein. Mas é, se ele merecesse o penta, ele conquistava. Ah, desse lado também tem a passagemzinha. Isso daqui parece, às vezes, que não tem, esquisito. E aqui parece um pouco mais apertado. Não, aqui também é igual. Opa, tá tendo mais treta ali. Ah, foi o Kira que morreu. Caramba, velho. Nossa. Olha o... Não, calma, é o quê? O que ele fez aqui, o Faker? Deu uma bugada no negócio? Ele... Ah, acho que ele deu... O Blitz foi puxar, ele deu o W pra cima do Blitz. Aí o Blitz puxou ele. Não. Ah, tá. Ele deu o W pra sair, mas o Blitz puxou mesmo assim. Só que o W já tinha saído. Caramba, velho. Isso foi muito rápido. Ele processou isso muito rápido. Eu acho... Mano, com certeza eu não teria processado isso, velho. Tipo que o meu W tinha saído, tá ligado? Eu acho que eu não teria apertado o W de novo. Com certeza não, velho. Nossa, foi muito rápido. Tipo... Pelo menos eu demoraria um pouquinho, tá ligado? Pra perceber. Mas a torre bugou porque eu voltei. Parece que... Que tá de pé ainda. Tá invisível. Tipo aquele bugzinho aqui da quando cai. Mas esse Blitz tá quente, tá? Só que ele tá fazendo um item de... De sup. Se ele estivesse fazendo dano... É, se bem que esse item acaba não sendo ruim. Ele tá tryhard, né? Item bem tryhard. Isso que ele tá fazendo. Fazer item de sup no arã. É... É o acúmulo do tryhard. Ó o que ele é lá brigando sozinho. Aí tá tendo treta embaixo, treta em cima. Blitão aguentando ali. Nossa, ele tirou da curinha. Mas nem ia mudar nada também. Caramba, velho. Ah, mano. É um aranzinho normal, tá ligado? É um aranzinho normal. Só que o dedo é... Tipo, é um pouco mais frenético, mas é um aranzinho normal. É que os caras são muito bons mesmo, velho. Tipo, porque querendo ou não se comparar as compzinhas aqui. Se bem que lá é... É, lá é bastante assassino também. É, acho que... Aranzinho padrãozão não tem muita diferença assim, não. Não que eu achei que teria também alguma diferença. Porque afinal é só aranha, velho. Não é um... Um Summoner's Rift aí, mas... Ainda assim é da hora, mano. Engraçado, velho. Caramba, sumiu. O que que ele tá buildando? Ah, ele começou de Hydra. Hum... Flechou pra esconder o corpo, hein? Aí, ó. Ah, ele pode usar o portal. Aí, ó. Ele foi testar, velho. Ele tava ali querendo testar o portal. Ele tá lá brincando até agora, ó. Só no Dibri. O que que ele tá fazendo? Mano, esse maluco... Ele é muito doido, velho. Caramba, não sabia aí, ó. O que ele é... Trollando no Aran. Fazendo a gente descobrir as coisas aí. Eu até esqueci o que eu tava falando, velho. Esqueci completamente o que eu tava falando. Mas é isso. Já já eu lembro se bobear. Se não... Ficar pra próxima. É aí, velho. Nossa, mas realmente... Eles brigam bem mais. Porque, tipo... Tem umas horinhas no Aran. Pelo menos que eu tô acostumado. Que os caras só param de bater. E ninguém faz nada por um tempinho, tá ligado? Mas é que não, mano. É que os caras... Tem cooldown, vai. Pô, eu realmente esqueci o que eu ia falar. Mas, ó. Eu queria ir lá tankando tudo. Alistar também é roubadaço no Aran, velho. Não toma dano nenhum. Saúde dele é imoral. Mas também só serve pra ficar parado lá tankando. Depois que acabou o combo faz nada, coitado. Eles até fazem tensão de tank e aí tankam muito. E cura muito também com esse item dele. Tá lá de novo. Lá vai ele de novo. Matou ainda o cara. Meu Deus. Que cara bom. Que cara bom, velho. Nossa. Ai, velho. Pô, eu realmente esqueci o que eu ia falar. Mas eu provavelmente não vou lembrar. Era alguma coisa do Rengar. Não sei agora. Que tava na treta do Rengar, não tava, velho? Eu não sei. Enfim, paciência. E aí... Vai tendo mais treta aqui. Nossa. Sumiu com os caras. Meio que o Kenen já tava louco. Doideira, velho. Eles vão ganhar, mano. Vão ganhar. Até com certa tranquilidade. Depois que eles fecharam o item... Só saíram foguetando todo mundo. Caramba, mano. Pô, e só o Zeus tá de colheita, hein? Cadê o meta de colheita no Aran? Todos os champions em todas as situações. Cadê? Que deboche, Deus. Olha. Meu Deus, velho. Olha, ele tá vivo ainda. Caramba. Também o Keira deu uma salvada. Mas caramba, será que durou, velho? Caramba. Esses caras... São muito bons, né, velho? Olha lá. Olha ele querendo usar o portal de novo. Olha, ele estudou o cara pra usar o portal. Mano. Olha, o Faker foi também. Esses caras são esquisitos, velho. Eles não vão dar GG? Não. Foram atrás do Blitz. O Blitz saiu no portal também. Ou saiu correndo, só não vi. Esse eu não vi. Achei que eles iam deixar ele vivo pro misericórdia ali. Caramba, velho. Tá, agora deu uma amornada que estão esperando nascer o... O Zeus. Ou não. Olha o Keira. Mano, onde ele tá indo, velho? Ele vai pegar o portal de novo, velho. Ele tá tentando clicar ali. A vida dele é pegar o portal só. Ah, morreu. Queria o maníaco do portal, velho. Nossa, agora... O Wanner passou um pouquinho de fome ali. Vai achando que o... Que o Guma só clica de ADC também. Olha ele clicando pra caramba de... Eita, só porque eu falei. Aí ele errou tudo ali. Nossa. Caramba, ele deu um cumbão ali que eu achei que ia fazer história. Esse blitão aí joga bem, velho. Ele é quente, mano. É quente. Vai ser contratado pela T1 por ter jogado um Aran contra eles. Doideira. Porque eu acho que a rapaziada aqui... Eu acho que não tem nenhum challenger lá, nem nada. É todo mundo, tipo, gobo de platina, tá ligado? Que tá jogando Aranzinho mesmo pra brincar. Imagina, então, tipo... Tá ligado? Tá ligado de boinha, só ele querendo jogar seu Aranzinho. Aí eu fui puxado de novo. Prendendo a counterar o Keira no portal. Aí ele conseguiu, velho. Mano, agora eu vou querer jogar Aran fazendo isso o tempo todo. Não tem como, velho. Ué, o que que o Honor tá aprontando? Ih, ele vai voltar, vai dar GG? Vai tentar dar vai aqui... Meu Deus, ainda vai matar o cara. Ele vai tentar dar vai aqui... Que tryhard, ele é tryhard, hein? Aí o Honor é tryhard demais. Mas, mano, da hora, da hora, velho. Os caras são muito zoeira, mano. A gente fica, às vezes, com a impressão que eles são mó... Mó fechadão, assim, né? Aqueles... Tipo, são meio sem emoção, né? Mas, tipo, quem vê live, assim, do fake, essas coisas... Vê que o cara é da zoeira mesmo, mano. Os caras são bem mais zoeira. Pô, da hora assistir esse Aranzinho, velho. O Aranzinho é um dos mais divertidos que eu já assisti. Se você gostou desse vídeo e quer que eu continue trazendo mais desse tipo de conteúdo... Deixa seu like, deixa seu comentário também. Não se esquece de se inscrever no canal pra dar aquela forcinha, beleza? Um abraço, até a próxima.